Olha, agora a gente vai direto pra Caia Pônia, uma mulher ficou furiosa lá na cidade e acabou presa. O que que aconteceu? O que que essa mulher fez? Vamos ver no vídeo aqui. Você vem e coloca essa placa aqui, né? Você coloca essa placa aqui, ó, bem na minha calçada, né? Na minha calçada, sem permissão, sem nada, né? Mas eu vou te resolver esse problema, tá? Que desgrácia, né? Olha, a senhora ficou bastante irritada, de acordo com o telespectador que mandou essas mensagens. Ela se referia aí ao prefeito, ela teria uma rixa, de acordo com esse telespectador, com o prefeito ficou irritada porque a prefeitura colocou a placa na porta da casa dela e ela tirou a placa, foi afixada ali, ó, ela tirou ali, tava concretada e ela acabou presa. A prefeitura não pediu autorização pra ela, de acordo com ela, tinha que ter pedido, né? É, não pode fazer esse tipo de coisa aí, ela teria que entrar com uma ação, pedindo a retirada, ela não poderia ter tomado essa decisão, tanto que acabou presa.